Fala, meu estudo do Análise agora da IGB, quarto trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos os estados de todas as empresas da Bolsa, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra no meu site para poder ter acesso e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos. Uma empresa que tem por volta de 50 anos de existência, com a de negociação IGBR3 e trabalha aí nesse segmento de eletroeletrônica, e na verdade ela era a antiga Gradiente, aquela marca que estava aí no mercado até mais ou menos 2012, e que estava em recuperação judicial até essa época aí. Já começa com dados bem ruins, então o segmento de listagem tradicional, mas pelo menos 100% de tag alongo da ON, e acho que também está como não recomendado no Reclame aqui. Tem um bom free float aqui, não há o que falar, uma liquidez bem razoável, mas sinceramente eu não sei quem que negociaria uma ação como essa. Mas a não ser que seja para especular, você deveria ficar longe, por quê? Porque quando você chega aqui, prejuízo traz prejuízo, patrimônio líquido negativo de quase 1 bilhão, dívida quase 1 bilhão, não gera caixa, não distribui o dividendo, sinceramente você só vai entrar nessa empresa para pagar a conta. Você olha aqui no longo prazo, e desde 2004 a empresa caiu aí 80% em 15 anos praticamente. Então, é daquelas para você ficar longe, a análise dura um segundo, não vale a pena a gente perder tempo. Então, apesar de ter tag alongo e tal, já está como não recomendada, estava em recuperação judicial, e apesar de ter um bom free float e uma boa liquidez, só dá prejuízo, então nota 1, não tenho que analisar mais nenhuma empresa como essa. Beleza? Então, essa foi a análise da IGB, quarto trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a tudo isso, inclusive ao ranking, com as melhores empresas da bolsa, avaliadas não só por mim, mas pelos usuários do site, clica na descrição do vídeo para poder ter acesso, e também mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa, entre outros dados aqui em cima. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se não for inscrito no meu canal, se inscreve aí, e qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.